Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Profeta Isaías escrevendo, no capítulo 38, verso 19 do seu livro, ele disse que os vivos, e somente os vivos, podem adorar o nome do Senhor, tem alguém vivo aí irmão? Amados, meu coração está palpitando, e antes de começar a ministrar, eu preciso fazer duas observações, a primeira, é que o terno do baterista está muito à frente do nosso tempo, e a segunda, é que há mais de uma década eu espero por esse dia, eu sou de origem religiosa do candomblé, fui criado por uma mãe de santo e sou adotado, comecei a usar droga quando eu tinha 11 anos de idade, sou, no termo popular, sou cria de uma favela de Mossoró, chamada favela do Pirrichil, antigamente conhecida como favela da Exã, e enquanto eu vinha hoje de manhã, eu me lembrei que depois de mais de 20 anos servindo a Jesus, hoje eu sou chamado por muitos nomes, pregador, missionário, evangelista, pastor, mas há um nome que alimenta minha alma, porque quando eu fiquei depressivo com 12 anos dentro da igreja, ele não me chamou pelo meu nome nem pela forma como as pessoas me chamavam, ele me chamou de filho quando eu completei 14 anos, eu me apaixonei pela palavra de Deus, depois de um incentivo na EBD, que eu sei que você vai estranhar, mas foi a maior palavra que alguém me deu, de incentivo na vida, eu rei uma pergunta na EBD e o professor disse que eu era burro, eu sei que você estranhou, mas eu decidi estudar a palavra, alguns anos passaram eu vim a Natal assistir uma aula de um professor, que era autor da revista da EBD, e quando eu vi aquele homem dando aquela aula, eu disse a Deus, que mente é essa, que absurdo de cabeça é essa, e aquele homem é minha inspiração nos últimos 10 anos, por causa daquele homem, em vez de sair com meus amigos para lanchar, eu decidi pegar livro emprestado porque era muito pobre, o pobre não tinha como comprar livro, e ficava duas horas da manhã estudando para de manhã ir trabalhar, tudo porque quando eu quisesse ficar na presença daquele homem, eu queria ter a capacidade de ao menos conseguir acompanhar seu raciocínio, em 2019 eu fui ouvir um pregador que eu admiro muito, pastor de Mafiúza lá em Russas, e Deus tomou um profeta na igreja e disse, sou eu o Deus, seu pai, e realizarei todos os sonhos do seu coração, irmãos e me permitam, não sou um homem de muitos sonhos, porque a realidade da qual fui criado não me deu a capacidade de sonhar muito alto, e como eu sei de onde eu saí, os meus sonhos são básicos, eu tenho um sonho, é entrar no céu, porque eu sei que de onde ele me tirou a capacidade de entrar era quase inexistente, então meu sonho é ser crente, e quando o pastor Martim me deu uma igreja para dirigir, as pessoas perguntaram, esse é seu sonho? eu disse, não, meu sonho é básico, eu disse, Deus, me dê três pontos para pregar, me dê Brasília, por causa do pastor Sival Xavier, me dê Paraíba, por causa do pastor José Carlos de Lima, e me dê Paraíba, por causa do pastor Alinaldo, em novembro do ano passado, eu achei que esse sonho ia ser realizado, quando o Alisson ligou para mim, disse, venha pregar no Ejocamp, eu estava com viagem marcada para Brasília, para participar da Umadeb, e Alisson, coisa boa é um jovem escolher uma mulher para casar crente, mais crente que ele, minha mulher olhou para mim e disse, não está no tempo, ela disse, você está doida, é Parnamirim, é o pastor Alinaldo, são dez anos esperando isso, ela disse, não, a promessa só começou agora, eu fui para Brasília sem agenda nenhuma, quando cheguei lá, Deus abriu a porta e eu preguei na Adebe, primeiro sonho realizado, e há uns dois meses atrás, Alisson ligou para mim de novo, e quando eu vinha hoje no caminho Alisson, a pressão de pregar aqui é muito grande, porque é um evento que todo pregador do Rio Grande do Norte quer pregar, mas não fique chateado comigo não, por favor, Madep, não fique chateado comigo, eu só quero que vocês me entendam, apertar a mão do vosso pastor para vocês é normal, agora conta isso para um menino de uma favela de Mossoró, quando ele chegou aqui que eu vi o pastor Alinaldo entrando, o coração quase veio na boca, quando ele apertou minha mão, foi como se Deus tivesse olhado para mim nesses cinco segundos e Deus tivesse dito a mim, está vendo, eu estou voltando no tempo por um minuto, depois de dois básicos em teologia, dois médios e um bacharel, eu estou me sentindo como um menino que ganha um presente, e essa noite me perdoe, mas eu só tenho duas pessoas para agradecer, a primeira é a minha esposa, porque quando eu noivei com ela eu disse, você quer casar comigo? mas eu não tenho nada na vida, não tenho casa para a gente morar, não tenho transporte para a gente andar, não tenho dinheiro, não tenho nada, eu só tenho uma coisa, ela perguntou o que eu disse, eu só tenho a loucura de um jovem, que nasceu com um pai que desprezou, mas achou um pai na metade do caminho, e segundo ele é o mais importante, eu quero agradecer ao meu pai, e dizer a João Pessoa que se ele me trouxe em dois, ele vai me levar você também, e para você jovem, escute isso, não há limites para quem é fiel a Deus, se você decidir olhar para Deus essa noite e dizer, me leva, quem te disser que é impossível é só um, uma pequena ponte para você ultrapassar irmão, porque não foi um, não foi dois, foram milhões de pessoas que disseram, é impossível, e a resposta que eu dou é, olha quem está sentado atrás de mim, olha quem por alguns minutos vai me ouvir pregar, Costa Linaldo, o senhor foi inspiração, o senhor é uma inspiração na minha vida, talvez eu nunca consiga alcançar tudo que Deus deu ao senhor, mas só me poder dividir o público por uma noite com o senhor, já vale muito a pena, eu sonhei um dia pegar na mão do senhor, pastor Linaldo, e no dia que eu estive aqui na Ejocampo com o pastor Linaldo, eu acho que eu já posso me sentar e nem pregar mais, né irmão? quem trouxe Bíblia, diga Glória a Deus, Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como é que prega agora? Estou me tremendo irmão, O diabo ainda quis atrapalhar Matheus, cadê Matheus? Hoje quando a gente estava vindo, o pneu do carro estourou, eu disse, você está pensando que eu vou voltar atrás, nem que seja a pé, eu vou chegar lá, Capítulo 1, da primeira epístola de Pedro, versículo de número 3, quem encontrou, diga eu vou para o céu, quem não encontrou, diga eu vou também, olha aí, versículo de número 3, todos amém irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada nos céus para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus, através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo, no qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo seja necessário que estejais sobre opressão por causa das muitas tentações, para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo, nosso Senhor, quantos podem dizer amém? por gentileza você pode olhar para esse crente que está do seu lado, soltar um sorrisão aí, bem bonito para ele ou para ela, até que ele possa ver Jesus através desses sorrisos, olhe para ele, sorria e diga sim para ele, diga para todo nível, irmão, a igreja está completamente cheia, dá para ser melhor, que o Senhor me ajuda, diga para todo nível, de provação, também, tem um nível, de graça, thy signature, de provação, está completamente cheia, é uma boa, foi uma boa auch área, mas o Senhor se importa para entender pessoas, que é o Senhor a vida.. e o Senhor, nao'isem ser o Senhor, mas o Senhor me enp Guru, para o Senhor, para fazer o Senhor, o Senhor mesmo, o Senhor dê uma interessante, isations que nós te houveCDes, Meus amados Apesar da carta ser chamada de Epístola Universal O grande interesse da minha participação no congresso É lhes falar a respeito de um homem Escritor desta carta Ou em algumas dúvidas Discutidas nos meios teológicos Sobre quem a escreveu Porque a discussão permanece Visto que alguns acreditam que Salvini É participante da escrita e Pedro só a narra É importante salientar que este homem no meu entender É um homem completamente apresentável como comum Apesar de sua sombra curar, fazer prodígios Se entendermos ao pé da letra quem foi Pedro Nós vamos ver a manifestação Transparente de Jesus através da vida dele Pedro, ele é de uma cidade Anteriormente conhecido como Simão Ele nasce, é pescador, é de uma cidade chamada Bethsaida Morava lá junto com seu irmão André e sua família E ele já me chama a atenção porque em Mateus 4 Jesus vai chamá-lo para ser discípulo dele Em Mateus 16 Jesus vai entregar na mão de Pedro as chaves do reino E porquê que isso é tão interessante irmão Pedro? Porque eu nunca vi alguém tão constante, inconstante Alguém tão frágil espiritualmente como esse apóstolo E portanto, essa entrega e essa chamada Me fazem pensar sobre os tipos de escolhas Feitas pelo Deus que nos chama Tão certo é que há uma incógnita imposta aqui Porquê que você, Pedro Cordeiro, acha que o apóstolo Tão cheio de Deus, tão tomado por Deus Ele é inconstante espiritualmente Vejamos Marcos capítulo 8 E começamos a pensar Pedro, ele está indo com Jesus a caminho De Cesareia de Filipe No meio do caminho do nada Jesus pergunta o seguinte Quem as pessoas dizem que eu sou? Um dos discípulos vai dizer Uns dizem É João Batista Talvez por causa da forma exortativa com a qual Jesus falava Outros dizem Tu és Elias Talvez por causa dos prodígios produzidos através de Jesus E uns ainda vão dizer Tu és um dos profetas Algumas religiões Dizem que ele nem sequer tem a autoridade contínua Que parte da vida de Abraão Outros dizem Que nem sequer ele chega a ser denominado Deus Mas está em parelhamento com Alá Mas Pedro Ele vai soltar a frase Que todo pentecostal Assembleano da igreja de Parnamirim gosta Eu tenho a resposta Tu és O Cristo Filho do Deus Altíssimo É lindo Mas perceba a inconstância na continuidade do texto Versículo 29 Jesus vai dizer o seguinte Eu vou embora No versículo 31 Desculpa No versículo 32 Pedro vai querer repreender Jesus Dizendo Mestre Não é bom que o Senhor vá Jesus no verso 33 Vai repreender a Pedro A ponto de dizer Para trás de mim Satanás Ou seja O mesmo Pedro Que é usado por Deus No versículo 29 É o mesmo Que é tomado pelo diabo No versículo 33 Deixa eu piorar mais Para engrossar João capítulo 21 Versículo 3 Pedro Ele é tomado De uma tristeza profunda Psicologicamente Chamada de Depressão Por ter perdido Jesus E ele vai dizer Algo estranho Ele olha Para os outros discípulos Que estão com ele E vai dizer Vou pescar Ora meus irmãos Isso aqui é estranho Porque quando Pedro Diz isso Ele está tomando Uma atitude De querer voltar A fazer Aquilo que ele Já tinha feito Mas eu louvo a Deus Pelo versículo 4 Do capítulo 21 O que que acontece O texto sagrado diz Mas ao amanhecer do dia Jesus estava na praia Perceba que Não é Pedro que chama É Jesus quem vai buscar Vou repetir Não é Pedro que diz Vem a mim É Jesus que diz Não precisa chamar Que eu sei onde te acho Como assim irmão Pedro? A tristeza de Pedro Fez ele tomar a decisão De se afastar do Cristo O amor de Jesus Fez ele ir em busca de Pedro Não entendi irmão Pedro A inconstância de Pedro Não mudou ao amor Que o Cristo sentia por ele Ô glória Pedro não disse onde estava Por quê? Porque quem é filho Não precisa dizer Aonde está O pai sabe onde te encontra Ô glória Eu tenho algo de Deus Para dizer para alguém A tua inconstância espiritual Não vai alterar A rota do encontro Você pode até falhar E ele vai continuar Dizendo Eu te quero Você vai Meu Você não está aqui Essa noite Porque é bom Você não está aqui Essa noite Porque é um super crente Você está aqui Essa noite Porque Ele não desiste De você Ô rabai Você pode levantar Essa mão para cima Porque a raiva Do diabo É que quando ele Diz Acabou Jesus chega E diz Estou só começando Você não está aqui Porque é bom É bonito Não Você está aqui Porque é filho E o pai Tem um problema O pai Não sabe Rejeitar O filho Que ele ama Então Pedro é Inconstante É Só que a Inconstância De Pedro Não altera O propósito Jesus Jesus Olha para Pedro E diz Eu não te escolhi Porque você Sabia fazer Eu te escolhi Porque os teus Defeitos Para os homens Atrapalham Mas para mim É sinônimo De graça O que me fascina Em Jesus É que só Pedro Ter sido usado Pelo diabo Metade dessa igreja Teria expulsado Ele do caminho Só que Jesus Ele trabalha E age De um jeito Diferente Ele não te Despreza Pelas vezes Que você falhou Ele te ensina Através da falha A continuar de pé Curiosamente Em Atos capítulo 2 Perceba isso aqui Pedro é o pregador Do dia de Pentecostes Em Atos capítulo 3 Pedro é usado Para levantar Um coxo Na porta do tempo Em Atos capítulo 4 O mesmo Pedro Ganha quase Cinco mil almas Para o Cristo Aí no versículo 13 Do capítulo 4 Algo interessante Me chama a atenção O que é? A Bíblia diz Que os doutores da lei Ao ouvir Pedro e João pregar Se incomodam Se incomodam Com o que, irmão Pedro? Não com o que eles Estavam pregando Mas como eles pregavam Como assim Eles olham E dizem Ora Eles são Inletrados E indoutos Inletrados E indoutos É curioso aqui Porque A tradução do original No grego Agramatos E idiotes Significa que eles Não tem escolaridade Como assim? Não é que eles Sejam analfabetos Doutor Russell Champlin vai dizer Que Isso aqui Não tem a ver Com Analfabetismo Isso significa Que eles não Frequentaram As faculdades Rabínicas Sabe o que me incomoda? É que Os fariseus Os doutores da lei Não estão incomodados Pelo que aconteceu Mas estão incomodados Através de quem Está acontecendo Vou repetir devagar Para você ficar chateado Com o pregador O problema Não é você O problema Não é você Querido O problema É que não está acontecendo Através deles Não incomoda Pelo que você é Incomoda Pelo que ele Está fazendo Através de você Aleluia Ninguém te persegue Porque você é Gordo Magro Branco Negro Ninguém te persegue Porque você é Alto Baixo Te persegue Porque tem alguém Dizendo Não era para ser ele Era para ser eu Não era para ser ela Era para ser eu Mas Jesus está dizendo Eu não te escolhi Por cara Eu te escolhi Por graça Eu te achei Por graça Aleluia Levanta essa mão Mais alto Que você puder Ninguém vai te parar A mão dele Por que que eles apontam Um defeito Porque é mais fácil Apresentar um defeito Seu para te parar Do que reconhecer Que a mão dele Está na sua cabeça Recebe isso aqui Teus defeitos Não podem mudar A rota Do propósito De Deus Mas a chamada Dele na tua vida Vai fazer com que Todos esqueçam Daqueles defeitos Que um dia lembraram Por que Irmão Pedro O que é isso Deus está dizendo Para nós Queridos Você não tem Que se preocupar Com o perseguidor Porque até perseguidor É instrumento de Deus Para te fazer Chegar mais rápido Você não tem Que perder sono Por causa De quem te persegue Levanta essa mão E diga Deus Manda mais Porque a perseguição Acelera Eu acelero Eu tenho pavor De pregar Para a morte Irmão Jesus está dizendo Todas as coisas Comparam Para o bem Daqueles Que eu chamei Só os chamados Só quem é chamado Tem alguém chamado aí Tem alguém chamado aqui Olhe para alguém Do seu lado Olhe para ele Olhe para ela Diga Não precisa perder sono Diga 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 Eles estão fazendo Você chegar mais rápido Diga Vai chegar Vai chegar Vai chegar Ninguém te para Fofoca não te para Macumba não te para Ninguém te para Ele é Pedro ele vai Morrer em 67 Depois de Cristo Pendura de cabeça Para baixo Por livre escolha dele Por não achar-se Digno de morrer Igual ao seu senhor E pendura de cabeça Para baixo Que nem para morrer Igual a ele Eu presto Ele está preso Em Roma Quando escreve a carta E é interessante Por quê? Ele escreve Essa carta Em direção A cinco cidades Cinco províncias Cinco províncias Ele está preso Em Roma E a igreja Está enfrentando Uma das maiores Perseguições Proferidas Por Nero E a perseguição É grande Sabe o que eu acho tremendo? É que ele está Em Roma E direciona a carta Para mais cinco Ponto Galácia Capadócia Ásia E Pitínia Nero Persegue Quer matar E se eu não estou enganado Perseguição Para a morte Significa redução De número Tem que diminuir Sim ou não? Me acompanha Tem que diminuir Porque se eu quero matar É porque eu quero diminuir O número Nero persegue Prende Pedro Só que Pedro Dentro do cárcere Ele está pregando Para mais cinco províncias Eu vou de novo Porque é só que Aqui no público Parece que entendeu Pedro está em uma cidade Mas o que ele faz Em uma cidade Alimentou mais cinco Peraí Mas está tendo Perseguição Sim ou não? Me ajuda a pregar Sim ou não? Mas peraí Se é para diminuir Por que que aumenta? É porque perseguição Não mata Perseguição é combustível Para crescer mais rápido Ai Eu estou na assembleia De Deus irmão Eu estou realizando O sonho Eu vou dar lugar Jesus te trouxe aqui Para dizer Manda perseguir mais Me persegue Aumenta 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 Cadê os jovens chamados? Alabora Abacalamaia Jesus te trouxe Para dizer Vai ter perseguição Mas é para te fazer Crescer Vai crescer Vai crescer Tua família Vai crescer Teu ministério Vai crescer Tua igreja Vai crescer Aí o texto diz assim Versículo 1 Pedro Apóstolo De Jesus Cristo Pedro Vírgula Apóstolo De Jesus Cristo Qual é a primeira coisa Que Pedro está dizendo O nome ou o cargo Diga o nome Vamos, vamos forte Ele está dizendo O nome ou o cargo Diga o nome Opa Ele não diz o cargo primeiro Ele diz o nome Por que meu Pedro? Porque Jesus não lhe chamou Pelo que você tem Porque Ele está mais interessado Em quem você é Do que naquilo Que te chamam de ser Não entendi Irmão Pedro Aprenda uma coisa Quando Ele diz O meu nome Para depois O cargo Ele está dizendo Quem eu sou É mais importante Do que aquilo Que eu posso Alguém me dar a ser Não entendi Ele não diz O cargo primeiro Porque Ele está dizendo O seguinte Eu tenho chamada Pregador Ele está dizendo O seguinte Cargo Nem todo mundo Que tem Tem chamada Agora todo mundo Que tem chamada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ele diz assim Meu nome é Pedro Depois eu vou dizer Que é a minha função Por que? Porque eu tenho chamada Eu tenho chamada Pastor Elinaldo Só está aqui Porque tem chamada Você só está aqui Porque Sabe o que é que Pedro Está dizendo Ele está dizendo O seguinte Quem tem cargo Pode ser dado Pelo homem E todo cargo Que o homem dá Pode ser tirado Por que? Porque nem todo mundo Que tem cargo Deus conhece Agora quem tem chamada Tem alguém vivo Tem alguém vivo aqui nessa casa Começa a abrir essa boca Quem tem chamada É cheio Quem tem chamada É cheio Abre a boca Para receber agora Pega Pega Abre a boca O deserto não vai te matar Você tem chamada Você tem chamada Você tem Mateus Mateus Pedro diz que nós Nós somos herdeiros E verso 5 Pedro diz que Somos guardados Por ele Irmão Pedro Eu não entendi Sabe o que ele está dizendo? Ele não só te escolheu Como ele ainda te regenera Como ele ainda te faz filho E ele ainda está dizendo Eu te guardo Entendeu? Porque tem tanta gente Querendo te parar Entendeu? Porque o diabo Tem tanta raiva de você Entendeu? Porque Satanás Não para de trabalhar É porque Quando ele olha para você Ele não vê só um homem Ele não vê só uma moça Ele não vê só um jovem Ele está vendo o sangue dele Marcado na sua testa Que lei Só quem tem Opa Lá vai a sonha Só quem entende isso Cadê os filhos dele? Cadê? Cadê? Só quem é filho? Só quem é filho? Só quem é filho? Só quem Olha isso, olha isso O problema é que Pedro que está falando E Pedro tem passado Pastor Leonardo E é isso que eu amo em Jesus Porque Pedro não vai dizer isso Porque era Um super crente Ele vai dizer isso assim Olha para o meu passado Olha para quem eu fui E ainda assim Eu estou lhe dizendo Eu sou filho dele Ele é Bahia Seia Irmão aprende uma lição Quem está preso ao teu passado É o diabo Quem está acorrentado ao teu passado São os demônios E por que que eles não estão presos? Irmão Pedro Por que que eles estão presos? Ao meu passado É porque só tem uma pessoa Trabalhando no seu futuro O nome dele é Jesus de Nazaré Eleia Por mais de seis mil vezes No Velho Testamento Aparece o termo Iavé Iavé significa Eu estarei constantemente aqui Ele não foi Ele não será Ele é 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 Passando aí Olha o rei Passando aí Olha o rei Ele é Ele é Ele é Ele é Ele não te chamou Pelo que você foi Ele te chamou Porque ele sabe o que você será Quando alguém olha pra você Tá dizendo Tá com um paletó bonito lá em cima Mas ninguém sabe o que foi Aí Jesus está dizendo Olha bem pra ele Porque você também não sabe O que eu vou fazer ele ser Ai irmão Como é bom pregar pra crente pentecostal Jesus está dizendo Para de dar ouvido Aqueles que só olham pro teu passado Cruza esse braço E diga Começa a continuar olhando pra trás Porque eu estou em direção ao meu futuro E quem está escrevendo Não tem borracha que apague Ele é o leão da tribo de Judá Ele é a raiz de Jessé Ele é aquele que a morte respeita Ele é Jesus de Nazaré É teu pai É teu pai Só quem é filho Cadê os filhos? Cadê os filhos? Teu pai Teu pai Teu pai Teu pai Eu amo porque Ele vai Abrir um anúncio Qual é o anúncio? Que você seja oprimido Está certo? Isso aqui eu amo Porque ele está dizendo assim Às vezes você está tão longe Que eu preciso te provar Para te trazer de volta para perto Essa é a diferença entre o pai que ama E o inimigo que persegue O diabo te prova Para te ver caído humilhado Jesus te prova para te trazer para perto Alisson, nenhum rapaz que entrou por essa porta Tem uma moça que entrou aqui Nenhum senhor, nenhuma senhora que entrou aqui Esse povo lindo que está aqui Não veio para cá por causa da promessa A gente vem para cá por causa da prova Por quê? Porque é aqui que a gente acha consolo É aqui Olha a glória, olha ali É aqui que o pai dá um abraço e te chora Que o pai está na casa Ora baia E ele está dizendo É por isso que eu permiti a prova Para quê? Se não fosse ela Você não tinha vindo Se não fosse ela Você não estava aqui Olha ali Abre essa boca Versículo 6 Atepeze Esmagado Aí isso alegra o coração do pregador Por quê? Porque no Velho Testamento Nós temos uma fruta simbólica Que fala a respeito do Espírito Santo Que fruta é essa? A azeitona A azeitona passa por quatro prensas Quantas prensas? Vamos forte Quantas prensas? A primeira Vamos fazer só o caminho diferente Da última para a primeira A quarta prensa É para arrancar de lá Sabão A terceira prensa Serve para a iluminação A segunda prensa Para a alimentação E a primeira O melhor azeite Para a adoração Você entendeu Por que você está sendo oprimido? É por quê? É porque o diabo acha Que te oprimindo Te mata É Jesus Imprensa para tu saber O que vai sair daí Alela vai a ceia Oh glória Rodolfo Jesus está dizendo Quanto maior a pressão Mais adoração vai sair Tô sentindo ele aqui Terebaia 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 Cadê os verdadeiros? Cadê? Abre a boca Vai Abre a boca Abre a boca Lá na galeria Tem alguém? Abre a boca Aqui tem Abre a boca Sendo necessário Te oprimir Aí ele vai dizer o seguinte Sendo necessário Que estejais sobre a opressão Parte C do versículo 6 Muitas provações Me caminho para o final Esses muitas provações aqui Vem de uma palavra grega Chamada policromática Que significa Provação de vários tipos É por isso que você é provado na família Provado no trabalho Provado na rua Provado em todo canto É por causa da necessidade Necessidade Da opressão Para que você possa Frutificar O que? Que sai a adoração Verdadeira A adoração Genuína Não é produzida Nos dias de bonança A adoração genuína É produzida Quando a gente está dobrado E dizendo Não aguento mais Aí o céu abre Mas o que alegra O meu coração Sabe o que é? É que o mesmo Pedro Que no capítulo 1 Fala sobre provações De vários tipos É o mesmo Pedro Que vai escrever No capítulo 4 Verso 10 Multiforme graça Eu sei que eu estou pregando Para alguém acordado Multiforme também Quem vem do original Qual é o original? Policromática Que quer dizer Graça De várias Formas Não entendi Pregador Para cada nível Que alguém achar Que vai te matar Jesus libera Mesmo O mesmo nível De graça Tenho Não Não vai Tem gente Na expectativa De te ver parado E Jesus Te trouxe Para o congresso Para dizer Vou liberar Graça Hoje 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 Não vai morrer Não vai parar Não vai ter Reprocesso Não vai ter Volta Nós somos Imparáveis Tem graça Tem graça Você pode ficar de pé Comigo por um instante Tô sentindo a autoridade Mas eu entrego Primeiro Você que está afastado Quero te convidar Para sair do seu lugar E voltar para a casa Do seu pai Você que não é crente Tem um propósito De Deus Na sua vinda É este culto É o teu pai Te chamando Para dizer o seguinte Eu quero ser dono Da tua vida Eu quero te convidar Eu quero te convidar Para sair do seu lugar E aceitar Jesus de Nazaré Agora Corre aqui Sai do seu lugar E vem Tem algum jovem Missionário Aí Vai buscar Cadê a primeira vida Que quer se entregar Ao mestre Chame essa pessoa Do seu lado Aí agora Cadê a primeira vida Que quer largar Essa vida De pecados De lágrimas E sofrimentos E quer ter uma vida Moldada E moldada Por Jesus De Nazaré Você que achou Que não tinha mais jeito Não tinha mais saída O Nazareno Te chama agora E ele está dizendo Eu quero tomar Posse da sua vida Eu quero te fazer Chegar aonde Ninguém vai te conseguir Levar Sai do seu lugar E corre aqui na frente Aceita Cristo agora Como seu único E suficiente Salvador Cadê a primeira vida Para Jesus Levante assim a mão Você que quer aceitar Jesus E logo Logo Alguém corre aí E te traz Tem alguém Que quer aceitar Levanta a mão Lá vem a primeira vida Calabáia 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 Aleluia Traz ele Bem aqui na frente Cadê a segunda vida Cadê a segunda vida Que quer se entregar a Jesus Lá vem a segunda vida Calabáia 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 Cadê a terceira vida Que quer se entregar a Ele Calabáia 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 vem, cadê a terceira vida para Jesus, sai do seu lugar e corre aqui, vem, vem, lá na galeria tem alguém, lá em cima tem alguém que quer se entregar a Jesus, levanta a mão e vem, corre, vem, vem, chama alguém, convida alguém do seu lado, glória a Deus, cadê a terceira vida, que quer se entregar a Jesus, eu tenho que terminar, tenho que entregar o microfone, vem, a terceira vida, cadê, aleluia, já é a quarta, então, os afastados do Senhor, são três irmão aqui, eu estava errando a contagem, você que está afastado e que hoje recebeu um convite, quem te convidou não foi um jovem, quem te convidou não foi uma moça, quem te convidou foi seu pai, usando eles, e ele está dizendo, volta, vem, levanta a mão que eu quero orar para você, corre aqui, corre aqui, vem, olha aqui, chegou a quarta, eita glória, oh glória, cadê a quinta vida para Jesus, cadê, vai buscar jovem, vai buscar que tem, chegou a quinta, isso é graça, 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 eu estou sentindo a mão dele na cabeça, cadê a sexta vida, meu Deus, olha isso aqui irmão, olha isso aqui, Jesus já pegou, Jesus já pegou, cadê a sexta vida para Jesus? Mateus, corre aqui Mateus, corre aqui Mateus, corre aqui Mateus, vem, vem junto com o menino, vem, cadê a sexta vida que quer se entregar a Jesus? Jesus amado, olha isso aqui irmão, não é possível, isso é coisa para nós que é doido irmão, ai, 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 racional não entende isso irmão, isso é manifestação da graça, olha, 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 olha isso aqui ó, cadê a sexta vida? Cadê a sexta? Corre, corre, vem, o Madepe, vocês estão prontos? Vocês estão prontos o Madepe? você vai ver, cadê quem não é batizado? Corre, só quem não fala em língua estranha, vem aqui, fica por trás desse, vem mais, vem, encosta aqui no altar, vocês já estão pegando fogo, quem não é batizado? Vem, só quem não é, Jesus já batizou o novo convertido, já batizou, vai pegar esse negócio, vai pegar esse negócio aqui, vem, vem, você que não é batizado, vem, ora bate, ora é bacala maia, vem, 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 isso, corre, 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 vem, se encosta, se encosta, vem, 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 pode vir, pode vir, vem, venha, 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 venha isso, venha, venha, deixa vir, vem, vem, meus líderes, me ajuda, vem, meus líderes, bota a mão aqui, vem, 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 vem Santo glória, santo glória, santo glória, santo glória, vai, 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 ora vai, ora vai, ora vai, em nome de Jesus, Santo glória, 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 santo glória Vai, vai, batizou, abre a boca, mais uma vida, mais uma vida, vai A vestido do arco-íris, sonhos de trovão, Jesus está batizando irmão, abre a boca Pai, vai, 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 a petrição que esteve no Santo, 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 Deus Todo Poderoso Criar e rei adquirir Com a criação, Santo, com flores ao reino cedo É tudo para mim e eu te adorarei Abre a boca, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca Chama, Bacalabaia, bora Bacalabaia Fica o mancho Vai, vai Quem quiser, pega Pega, pega Jesus batizou Jesus está batizando Vem da cala, Bacalabaia, ceia Ceia Pega, abre a boca Abre a boca Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Abre a boca 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 Recebe poder aí Pega Pega Vai, vai, vai Vai Receba 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 Maravilhado Estaseado 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 Eu fico ao ouvir teu nome Jesus 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 Teu nome é força É o coletivo de vida Misteriosa Água viva Santo, 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 santo Deus todo poderoso Que era e é e há de mim Boa criação andando Com dores ao reino dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Mais alguém para Jesus, segura Mais alguém para Jesus Mais alguém voltando para Jesus Você jovem, mais um ali Mais um ali, vem para cá Tem mais Vem, vem, vem Hoje é o dia Aleluia Louvado seja Deus Mais alguém, Lucas Traz para cá Traz para perto Quem aceitou a Jesus Vem para cá Para o altar Quem aceitou a Jesus Vem aqui para cima Todos que aceitaram a Jesus Vem Vem, vem Aleluia Traz para cá, Lucas Traz para cá Anota o nome, Lucas Só os que aceitaram a Jesus Sobe aqui Sobe aqui Vem Os que estão acompanhando Ficam aí Intercedendo Vem para cá, jovem Aleluia Só para a gente registrar Esse momento Ela está aceitando Não é isso? Amém Mais alguém? Cadê os rapazes? Está faltando rapaz aqui Corajoso para aceitar Jesus Mais alguém aqui? Venha para cá Venha para cá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Cadê? Cadê os corajosos Que diz que é macho Vem para cá Para Jesus Vem Vem Em nome de Jesus Mais um Cadê o outro? Cadê o outro? Deus está falando Que quer um rapaz Vem Vem para Jesus Volta para Jesus Nesta noite Aleluia Oh glória Mais um minuto Para você vir É o último apelo Pode ser a sua última oportunidade Aleluia Bendito é o nome de Jesus Você que está na galeria Você que está no telão Você que está na internet Pode digitar aí Eu aceito a Jesus Que a gente vai aqui Acompanhar você Mais alguém? Aleluia Lucas anota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas 8 com essa moça aqui Louvado seja Deus 10 pessoas para Jesus até agora 2 ontem Quem foi batizado com o Espírito Santo Nesta noite Só levante a mão Só para a gente confirmar aqui 1, 2, ali atrás 3, 4 Vamos segurar Segura a mão Por favor Quem foi batizado No Espírito Santo Confirme 1, 2 Levanta a mão bem forte 3, 4, 5, 6, 7 7, ali atrás Alguém? Manda lá levantar a mão 8 Pronto Confirmando É confirmação Contei com ela Contei com ela Com a galeguinha Isso 8 pessoas Foram batizadas Com o Espírito Santo Aleluia Bendito é o nome de Jesus Mais algum jovem Senhor Você que está aqui Conosco Quer voltar para Jesus Quer entregar Sua vida a Jesus Mais alguém? Não? Então vamos orar Vamos orar aqui Agradecendo Por essas vidas Vamos orar Agradecendo Por Deus ter batizado Com o Espírito Santo E logo depois A gente dá Um encerramento Do nosso congresso Em nome de Jesus O nosso pastor Erandir Kennedy Vai agradecer a Deus Por essas vidas Que voltaram a Jesus E as vidas Que foram batizadas Em nome de Jesus Ó Pai do Senhor Para todos Amandíssimo Deus Pai nosso Que estás nos céus Te pedimos Neste momento Senhor Que escrevas O nome Senhor De todas Estas vidas Que te aceitaram Como o único E suficiente Salvador Senhor Aleluia No teu livro Pai amado Pai querido Que a vida Dessas pessoas Senhor A partir de hoje Seja diferente Aleluia Que elas recebam Senhor Renovação Dia após dia Que elas amem A tua palavra Senhor Aleluia Também te agradecemos Por aqueles Que foram batizados Com o Espírito Santo E com fogo Nesta noite Senhor Aleluia Que esta chama Que foi acesa Nesta noite Neste culto Aleluia Jamais se apague Para a honra e glória Do teu nome Amém E amém Glórias a Deus Lucas Cadê Lucas? Vem para cá Acompanhar o pessoal Anotar o nome dele Telefone Tudo direitinho Para a gente poder acompanhar Essa juventude Forte Que voltaram E que aceitaram A juventude Nesta noite Olha ali Lucas Pessoal Levanta a mão Lucas Pronto Pode acompanhar Os demais irmãos Podem voltar Irmãzinha Leva ela Com o Lucas Tá? Tá certo Vem cá Lucas Abraça Aperta a mão De todos As meninas Cadê? Amanda Recepciona todas elas aí Em nome de Jesus A igreja Sente só um pouquinho Quero dar aqui Alguns avisos Cadê? Os avisos No telão Tá aí A questão Do um quilo De alimento Um projeto Do Natal Solidário Do Cazempe Então convocamos Todos os jovens Adolescentes A toda a igreja Para estar conosco Ali no encerramento No Parque Aristóteles Fernandes Na terça-feira E ali levar um quilo De alimento Para ajudar E cooperar Para aqueles Que necessitam Cadê? O Geração Avivada É Temos ali Um stand Especial Para você Que quer participar Do melhor encontro Do ano Este ano Os jovens Vamos retornar Para o local Específico Que Deus projetou Que é o local Mardunas Quem tá feliz por isso? Amém? Então estaremos ali Na 15ª edição Do nosso encontro Geração Avivada Que irá iniciar Na sexta-feira Até o domingo E você que quer participar Estamos com uma promoção Uma super promoção Pra você que vai pagar A vista Ou no Pix E até parcelar Então vai ali Tem um stand Da nossa Uma DEP Preparado Pra que você possa Passar o cartão Ou a vista E assim Participar Do melhor encontro Do ano Está aí Os nossos patrocinadores Que nos ajudaram A estar aqui Cooperando Conosco Aqui nesse trabalho Dos nossos Quatro dias De congresso O nosso Que nós Posso estar Dispensados E livres Para poder Ir junto Conosco Fazer o grande Encerramento Do nosso 45º congresso Da UMA DEP Eu já agradeço A todos A todos os jovens Cadê os jovens Do setor 7 Aqueles que estão Ouvindo aí Que estão aí Na parte de fora O ônibus da igreja Atenção jovens Do setor 7 14 E 15 Não coube o ônibus Graças a Deus Por isso Porque é sinal Que a igreja cresceu Então O ônibus da igreja Vai levar primeiro Os jovens do setor 7 Que é aqui pertinho E os jovens do setor 14 E 15 Ficam aqui Lanchando Conversando Enquanto o ônibus A igreja volta Quando o ônibus voltar Vocês embarcam E vai aí Deixar vocês Nos setores 14 E 15 Entenderam? Amém jovens? Primeiro Setor 7 Volta o ônibus E leva os jovens Do setor 14 E 15 Amém? Desde já agradeço Ao nosso irmão Pedro Cordeiro Que realizou um sonho A gente não imaginava Mas Deus é assim Deus realiza sonhos Agradeço mais uma vez A participação Do Ministério Geração Vivada Que o Senhor Continue sendo glorificado Durante todo este congresso Em nome de Jesus Nosso pastor presidente Fiquemos de pé Amados irmãos Para o encerramento Desse maravilhoso trabalho Agradecendo a todos Que vieram aqui Quem vai orar É o coordenador Rafael Do setor 6 Rafael Você vai orar E também orar Por essa chave De um carro Que Deus deu A uma irmã Glória a Deus Saúdo a todos Com a paz do Senhor Quem vai sair De posse de vitória Oh glória Oremos Querido Deus Eterno Pai Graças te damos Senhor Pela tua bondade Porque o Senhor Se fez presente E está no meio de nós Oh Pai querido e amado Muito obrigado Por tudo que tem feito Está fazendo E há de fazer Deus querido Pai amado Apresenta o Pai A tua filha Senhor Dona deste veículo Oh Pai Muito obrigado Senhor Porque o Senhor Tem abençoado O teu povo O Senhor Tem feito prosperar Para a glória E louvor do teu santo nome Continua a fazer Oh Pai A tua vontade O teu querer Porque ela é boa Perfeita e agradável Nos leva em paz Nos dá uma noite abençoada E se o Senhor Não voltar nesta noite Amanhã estaremos de pé Porque a alegria do Senhor É a nossa força Muito obrigado Em nome do Pai Do Filho Do teu santo Espírito E a igreja diz Amém Meus queridos irmãos Não se esqueçam Amanhã é dia útil Não é? Convidar alguém Para vir para cá As pessoas só aceitam Jesus Se vierem E ouvirem a palavra de Deus Está certo? Amanhã à noite Principalmente também Para o último dia lá Aquele parque Aristófano e Fernandes Está certo? Então vamos orar Para Jesus Salvar mais almas Batizar mais Com o Espírito Santo Glória a Deus Vamos receber a benção apostólica O pastor Otávio Gomes de Castro Júnior Saúde da igreja Com a paz do Senhor Curvemos nossas cabeças E recebamos a benção apostólica A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus nosso Pai A comunhão e a consolação Do Espírito Santo Seja com a igreja do Senhor Agora e para todos sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto